Galerinha, vai chegando, vai deixando aquele like marotinho para ajudar a nós. Três, você se mova mais rápido e mais rápido, o oceano se torna por perto de você. Três, seus pensamentos começam a se descarar em uma lua de vento e de dor. Três, as luzes coloradas flurrem no distância. Três, as luzes se abençam. Três, as luzes se perdão em uma lua de vento azul. Três, você se torna mais rápido e mais rápido para o infinito. Três, as luzes se descaram. Três, você se descarou em um mundo mais mais colorado. Três, tudo que você conhece nunca se descarou. Três, você vai estar em um horizonte. Eu digo... Três. Me lembro que eu jogava do Dodge Challenger, as corridas, ou o de Camaro. Eu acho que no novo Forza tem uma DLC de Lego. No Horizon 4 tem sim, ô... Ô, bros, a gente tá jogando Horizon 2. Eu vou jogar o 3 e o 4 também, tá? E quando sair o 5 também. Novidades fantásticas. A divulgação do Festival Horizon foi um sucesso total. Vamos ter uma multidão nas docas para ver os carros. Então peguei leve ao sair da pausa. Galera, vai falando aí se tá boa a qualidade do áudio, sabe? O jogo, se o meu comentário tá bom ou não. Vai ajudando o pai aí. Não ganho dos aviões, mas não ganho do trem. É isso. Não é uma corrida até lá. Mas ninguém quer ser o último a chegar, não é? Antes de irmos, quero agradecer a todos por me ajudar a levar esses carros até o Horizon. Pode acreditar, é só um gosto de tudo que vem por aí. Ui, delícia. E começou, galera. Tá, eu não consigo... Não consigo desativar a música. Então, vambora. Ninja, boa noite. Pera aí, galera. Pera aí que a gente vai ter que... A gente vai dar um pouquinho mais longe. Sente a batida, moleque. Sente a batida. Galera, por ser um jogo de corrida hoje, a interação com o chat vai ser mínima, velho. Já estamos desbagaçando é tudo aqui, já, velho. E aí, é o Ben. Como não, cara? Até onde eu sei você... Foda. ...primeiras pessoas na Europa a dirigir esse bicho. Tem um monte de gente no festival querendo dar mais piada. Então, eu cheguei lá com ele brilhando, beleza? Pode deixar. Vai chegar todo bagaçado. Tá na frente, táxi. Tá na frente, táxi. Solta o som. Ih, fodeu. Nossa, eu vou chegar com ele lindinho lá, velho. Ó. Nem tá amassado. Só deu uma ganhadinha na pintura, só. Nada demais. Em 400 metros, vire à esquerda. Ah, agora o GPS começou a funcionar. Ah, agora, né? Não tava funcionando até agora. Tem que começar agora a funcionar, né? Atenção, crianças. Não tentem fazer isso que eu estou fazendo aqui, entendeu? E aí, galera? Vocês estão ouvindo a Benz Arena direto do Festival Horizon, onde os carros estão chegando. É nóis. A festa começou e as mãos estão para o alto. Vamos lá. Chega mais, pessoal. Chega mais, bora. Fudeu. Passei o festival. Passei o festival. Ó, nós chegando ao festival, Malandro, ó. O Renato, é verdade que em Portugal as mulheres usam cuecas, né? Então, eu acho que roupa íntima lá chama cueca em geral, cara. Mas, ok. Estava com vontade de clicar em um vídeo que ele disse a verdade, acabei clicando nesse. É isso, Greninja. Bem-vindo à live. Valeu, cara. Ei, você sobreviveu. O que você acha? Mistura perfeita de música e máquina, né? Demorou para preparar tudo, mas valeu mesmo a pena. Dá a chave, velho. Bom dia de manhã, vamos receber carros fresquinhos e saírem em nosso primeiro pegar a estrada. Mas essa noite, bem-vindos ao Horizon. Você poderia jogar Castelvânia Symphony of the Night? Qual plataforma, bros? Eu não lembro. O Symphony of the Night é do Play 1, não é? Se bem que eu acho que saiu uma versão remaster com o 360. Valeu, Edu. Boa noite. O 3 é o melhor da franquia, cara. Bom, como eu não joguei o 3, não sei. Eu estou jogando o 2 agora. Obrigado por sua ajuda ontem. Não dá para um cara dirigir todos os carros ao mesmo tempo, né? Então, como você me fez um favor, agora eu vou te fazer outro. Você vai precisar de um carro para passar nas classificatórias do Horizon. Beleza. Então vamos lá, galera. Vocês podem escolher o carro, beleza? Estamos com o BMW aqui. Chevrolet Camaro SS Coupé. E o Toyota Supra. Escolhe aí, galerinha. Essa aqui é de vocês. Challenger. Não é Challenger. É o Camaro Coupé. Toyota. Toyota. Toyota Supra RZ. Melhor que o Forza, só o The Crew. Não joguei The Crew ainda, Edu. Toyota. Todo mundo escolheu o Toyotão? Então... Escolhe aquele com quatro rodas. É o Supra. Vai, Toyotão. Bonitaço, ó. Ok, o Supra. Boa escolha. Ícores como esse representam os principais locais e efeitos do festival. A classificatória do Horizon é uma ótima chance de testar seu novo carro. Defina uma rota para lá agora. Vamos lá, então. Vamos selecionar aqui a pista. Beleza, essa aqui. Vamos lá. Esqueci de falar. Todos os nossos carros são pré-ajustados com as três rádios do festival. Horizon Base Arena, Horizon Access e Horizon Pulse. E aí, galera. Escolhe qual que é. Vamos lá. A gente vai ter que entrar nas classificatórias, beleza? Então, vocês podem escolher qual vai ser a estação de rádio que a gente vai ouvir durante toda a nossa gameplay, cara. Vocês querem a Horizon? Horizon X-X, Horizon Pulse ou Horizon Bass Arena, cara? Esse camara ali parece um Dodge americano. Pior que tá parecendo mesmo, Edu. O Castlevania Symphony of Night tem pra PS4. Bros, vou dar uma olhada do que tiver, dependendo do que for, a gente traz um gameplay do início, antes, tá? Vamos lá, galera. A Pulse é a única rádio que presta. Olha lá. Já tem dois votos pra Pulse e uma pra Horizon, cara. Imagina tu ser o protagonista de um filme. Esse filme se torna o seu favorito. Você vai tomar spoilers enquanto criar ele? Provavelmente. Opa, foi mal. Na realidade, eu tô querendo ir pra parte de ajustes. Então, galerinha, ficou a Horizon Pulse. A Pulse vai ser ela mesmo. Bora lá. Olha o radar. Estamos organizando uma pequena disputa entre você e seus amigos no festival. Você precisa dirigir por esses radares o mais rápido possível. Caraca, velho. Passou uma manada de supra aqui, velho. Se quiser, tente fazer a melhor corrida que puder. Em 200 metros, vire à direita. Faz muito tempo que eu não jogo o Forza, hein? Vamos lá. Para se inscrever em um evento, você só precisa dirigir até o marcador dele e confirmar. Vamos lá. Vamos entrar no evento. Ô, galera, a Inglaterra tá ganhando, hein? Tô acompanhando o jogo aqui enquanto a gente joga hoje. Mano, hoje nós tá pica, velho. Nós tá o quê? Nós tá jogando o Forza, vendo o jogo aqui e lendo o chat com vocês, velho. É isso. Que coisa melhor, velho. Pô, Greninja, mano. Pior que ontem, eu quase dormi na live. Tô indo nessa. Falou, Edu. Valeu, cara. Vai ter que narrar o jogo junto com o Forza, então. Porra, velho. Tá ótimo. Bora lá. Porra, narrar o jogo enquanto joga a Forza é embaçado. O Itália tá com a bola, manda pra frente e malandro bateu no juiz. Retornou. Aí faz a curva. Fala, Gustavo. Que boinha. A Inglaterra tá no ataque. Fudeu, fudeu o Bahia. Usa a melhor função do jogo, que é essa aqui. Continuar daqui. Boa, obrigado. Obrigado. Agora teve uma paralisação no jogo, cara. Tá parado. A bola tá com a Itália agora. Reiniciando o jogo. A Itália tá seguindo pro ataque. Mandou pra frente. Chutou, que lindo. Foi. Calma. Vai dar escanteio? Não, não deu escanteio. Então, peraí. O ataque da Itália tá forte. Tá chegando. Caraca, meteu um carrinho muito louco no inglês ali, velho. Cê é louco. Tá usando o hack? Foi que horas a live de Odyssey? Greninja, eu abri e era uma meia-noite, cara. Tá usando o hack? Não, pô. O Forza Horizon tem essa opção de dar o retroceder, ô Gustavo. Você conseguir voltar num ponto e tal. Essa parada ajuda um pouco. Depende muito da dificuldade que a gente tá jogando. Eu acho que aqui tá na padrão. Eu nem fiz alteração nem nada. Pra gente... Pra não ter problemas depois. Eu tô usando os caras aqui como apoio. Ih, malandro. Deu impedimento ali pra Itália. Impedimento pra Itália, cara. A Itália vem se ferrando mais uma vez nesta Eurocopa. Quer dizer... Foi mal. Foi mal. Eu não queria derrubar o poste. É que eu tava assistindo o jogo. Se a polícia ver um bagulho desse aqui, cara... Mano, eu tô ferrado, velho. Passamos. Esses carros... Esses carros que fazem drift sem querer é mó chato. Pô, velho. É mó chato mesmo. Tamo aí. Comprei um e... É o quê? Comprei o Watch Dogs 2 pro PS2. E ele era um GTA San Andras com marcão. É isso. Esse é top, Gustavo. Aí, ó. Fotografia bonita da porra. Ó lá. Lá vai a Itália. Itália mandou. Tá no ataque. Olha só que fez o cruzamento. Passou pra não sei quem ali. Passou pro outro italiano. Jogou pra área e interferiu em Inglaterra. Bom dia. Que noite, hein? Ô, rapaz. Bom, não tem nada melhor do que pegar a estrada com seus amigos. Então, que tal curtirmos esses carros e dar um belo passeio pela costa? Não é corrida. Bom, pelo menos não até chegarmos lá. Melhor ficar de olho na estrada. Vem chuva aí. Tamo quase 8K, assim, Greninja. Tamo quase lá, cara. Não, essa não é a única meta que a gente tá chegando, cara. A gente tá chegando numa outra... A gente tá chegando numa outra meta, cara. Que são quase 2 milhões... 2 milhões de visualizações totais no canal, cara. Isso sim, e isso sim eu valorizo mais. Uau! Estamos todos muito empolgados aqui no estúdio, porque os pilotos estão começando a passar pelas classificatórias e pegar suas pulseiras. Já estamos vendo ótimas corridas e algumas não tão boas. Vamos falar a verdade. Continuem na pulse. Temos as melhores faixas pra vocês ouvirem durante o primeiro dia de corridas de verdade neste verão. E aí sim, saudade do Midnight Club. E lá vai agora, mano. Ó, falta pra Itália, velho. Agora vai. Partiu, bateu, bateu, chamou e é gol. Não, não foi dessa vez. Cara, eu acho que tá errado o local que a gente tem que ver se esse festival, mas enfim. Você ganhou um ponto de habilidade. Ah, ô, delícia. Eu quero colocar em... Essa é a tela de vantagens. Eu quero colocar em saúde. Falaram que isso aqui é igual o Dark Souls. Dá pra pôr em saúde? Vida? Tirar que você ganhe experiência extra com as habilidades que realizar no passeio livre. Ó lá, mandou cruzamento. Passou é gol, filho. Não, não foi dessa vez. Um pra Inglaterra. Zero pra Itália. Ok, desbloqueado. A vantagem fica ativa permanentemente. Renato, você viu o Tokyo Revengers? Não, é bom? Que você pode adquirir na próxima vez que ganhar um ponto de habilidade. Tenho ele até hoje. Manga, velho. Fala aí, Rabelão. Bem-vindo. Rabelo Hammerfall. Bem-vindo a live, cara. E aí, vamos jogar um Sea of Thieves ou não? Senão, eu vou continuar no Forza aqui, ó. Curtindo a pose. Curtindo a pose na rádio, cara. E só... Só curtindo, cara. Anime bom mesmo vai ser Chainsaw Man. Eu não sei que porra é essa. Dica pra quando bater os oito cards. Jogar Castlevania Symphony of the Night. Tá marcado, bros. Fala, Robin. Boa tarde. Começou a chuva, malandro. Teve live ontem? Teve, Robin. Abrimos live, era meia-noite. Fomos até mais ou menos uma e pouco da manhã, cara. Quase dormi na live, inclusive. Após as oito. O pessoal tem que colocar as crianças pra dormir. Mano, é só dar... É só dar um chá. As crianças que tá do certo. E chegamos aos 44 minutos do primeiro tempo. O Itália vem tentando fazer aquele ataque marotinho. Passa pro italiano. O italiano tá pensando. Voltou pra trás. Não tá fazendo nada a Itália nesse jogo hoje. Mas que que é isso? Comunidade. Que que tá acontecendo? Tá dando de mão beijada pra Inglaterra, véi. Ele poderia continuar nesse placar, viu? Nas apostas que eu coloquei. Eu coloquei que a Inglaterra ia ganhar de 1 a 0. E o primeiro gol ia ser da Inglaterra. Já tamo ganhando, galera. Já tamo ganhando. Alô, alô. Bem-vindos de volta ao Horizon Pulse. Vem comigo, M. Simpson. Bom, o grande evento pegar a extra... Olha lá, ó. Acréscimo de 4 minutos, cara. 4 minutos no jogo. O jogo tá paralisado 2 já. ...para se dirigir do mundo todo. Se você estiver correndo ou assistindo, precisa tomar o segundo pra lá agora. Aqui vai uma coisinha pra balançar sua cabeça no caminho. Ah, tá. Chain Mensal é um mangá onde o cara puxa um fio no peito dele e ele... Faça a volta quando for seguro. Ô meu Deus, ô meu Deus. Que bagulho louco, Greninja. Nessas horas, a partir das 11 eu não consigo ver, porque eu já tô dormindo. Pô, Robin. Mas... Mano, a gente tava lá, velho. Aquele a seu Odyssey acaba quando? Acabou a pergunta. Porque assim, a gente tá no primeiro episódio da DLC de Atlântidas. A gente vai ter que descer ainda pro Pártaro e depois ir pra Atlântida. Então vai demorar um pouquinho, cara. Mas vai falar que outra live que você acompanha que narra o jogo de Itália e Inglaterra e joga Forza ao mesmo tempo, cara. Ei, Ashley, eu não sabia que tava... Ô, eu te desafio a jogar Roblox. Beleza. Tô cheia de trabalho. Ei, pessoal. Essa é a Ashley, responsável pelos serviços de garagem do Rolando. Ei, pessoal. Se precisarem de qualquer coisa, tunagem, pintura, aprimoramentos, peças de reposição, o que for, falem comigo. Eu resolvo seus problemas. Beleza, chegar até aqui foi divertido. Mas agora a coisa fica séria. Quero descobrir quem é o melhor piloto. Você não é o melhor piloto, Ben. Eles têm que correr contra você. Eu paguei algo pra falar isso. Beleza, temos uma série de eventos preparados aqui na área. Existem 168 campeonatos diferentes pra competir no Horizon. Bem-vindo ao Casteleto. E você pode participar de todos eles enquanto estiver aqui. Vamos fazer um campeonato em cada lugar. E então pegar a estrada vai seguir até o próximo destino. O campeonato em que você se inscreve é determinado pelo carro que você estiver dirigindo. Você tá dirigindo Supra. Então eu te inscrevi no campeonato JDM Icons de Casteleto. Esse campeonato terá três corridas. Vá em frente e escolha qual você gostaria de tentar primeiro. O Brasil faz isso. Renato, tu viu o UFC ontem? Não, não vi, cara. Eu tava morrendo de sono, velho. Ei, a garagem está aberta. Se você quiser aprimorar o seu carro ou fazer uma pintura nova. Vamos lá. Eu cheguei tarde na sexta, galera. E aí eu peguei... Eu peguei e não consegui fazer live pra vocês e tudo mais. E aí no sábado também cheguei tarde, mano. Você chegou ao destino. Cheguei tarde também e não deu pra fazer live. Aí hoje eu vi que ele tinha quebrado o pé, mano. Eu vi hoje também só nos highlights só da parada. Mano, por que o jogo de corrida não... Não feito pela Rockstar, não tem moto? Ô, Gustavo, eu acho que o Midnight Club tem moto sim. O Los Angeles tem, inclusive. Essa é a sua primeira corrida em um campeonato. Vai ser bem mais difícil que a classificatória. Agora a coisa é pra valer. Já assistiu o Viúva Negra? Não, ainda não assisti, Greninja. Amanhã é na Twitch. Sim, amanhã a gente vai terminar o One Piece Pirate Warriors do PS3. E já temos que engatilhar um outro já. Porque não vai dar, não vai dar tempo. Você entendeu errado. Pô, Gustavo, então desenvolve um pouquinho mais aí pra mim. Por favor, cara. Se não for um problema pra você. Eu realmente entendi, realmente interpretei errado, tá? Boa noite, boa tarde, Dark. Tudo bem? Bem-vindo. Mano, essas rádios do Roraes é muito foda, né? Alô, Alan, tá jogando Far Cry ou vendo o jogo? Na realidade da franquia, galera, isso aqui é o piorzinho. É um &heita do Roraes é muito foda. Só aproveitando. Uma corrida já foi. Amigo, você está indo bem. Continue assim e o campeonato é seu. Valeu, parça. É nóis. Eu acho muito da hora esse negócio de ficar andando por horas explorando o mundo aberto do Forza. Só escutando as músicas, tá? É top. Um jogo que é feito pela Rockstar tem moto e um outro que a empresa faz não colocam moto. Vai entender. Eu acho que é esse o sentido que você quer dizer, né, Gustavo? Mano, não sei também, mas assim. Cara, tem jogos que tem moto que ficam legais e tem jogos que não ficam muito. Vai depender muito do que a empresa quer transmitir, eu acho que está o quê? Está o quê? Vai estar um, pai. Vai estar um e está roteando, velho. Você é louco. Ô, Gustavo, cara, vou te pedir. Eu vi aqui que o cara apagou suas mensagens, cara, tá? Vou só pedir, tipo, você foi pausado temporariamente, não foi por mal, tá? Mas evita flodar, evita flodar na live. Eu vou te responder, cara, fica tranquilo. O problema é que hoje é um jogo de corrida, velho. O jogo de corrida eu não consigo parar muito no meio da corrida para ler os comentários, cara, tá? Então assim, mantenha aí que assim quando tiver essas pausas, eu pego e eu puxo os comentários aqui e eu vou lendo, cara. É super tranquilo, cara, tá? Não precisa ficar mandando várias mesmas a mesma mensagem, fechou? Igual estou fazendo aqui agora. Eu gosto do 4. Ah, eu não joguei o 4 e nem o 3. Eu estou jogando o 2 porque eu lembro de ter começado no 360, mas eu lembro que o jogo era uma merda no 360 e eu parei de jogar. Aí eu falei, não, vou pegar a versão de 1, que é agora. Nem eu estou entendendo as mensagens que o Gustavo está mandando. Joguei muito o 1 no 360. Eu também, Robin. E agora eu estou jogando muito o 4, cara. Mano, a gente vai ir na sequência, cara. Vamos na sequência, fechou? Não, Xcapim. Não, 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 não. Ih, rapaz. Isso aqui vocês sabem quem é, né? Isso aqui vocês sabem quem é, mas tudo bem. Tchau.